Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teós. Viva Ticorieso, Percor Maria, nesse dia 17 de maio de 2022, na nossa terça-feira da quinta semana da nossa Páscoa. Nós vamos continuar nosso assunto sobre o amor. Nós estamos falando aqui a semana toda praticamente sobre o amor. E o tema de novo hoje, nessa terça-feira, é o amor. E no versículo 28 de João, capítulo 14, que é o evangelho de hoje, o versículo 28 diz o seguinte. Ouvisteis o que eu vos disse? Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficariais alegres, porque eu vou para o Pai. Se me amasseis. Interessante aqui na Catena Aura, porque ela tem uma outra visão, né? Se vós me amasseis, certamente vos alegrarias de ir eu para o Pai. Certamente teremos uma alegria no amor, mas essa alegria no amor aqui é uma alegria de perda, porque Jesus Cristo aqui está no discurso para ir embora. Ele vai ser assunto ao céu, ele vai embora, ele não vai ficar aqui. Mas que alegria? Que alegria certa é essa na perda? A alegria certa na perda aqui neste mundo, quem ama, perde, mas se alegra porque vai voltar. Porque vai voltar de uma forma diferente. O amor, ele não fica sem o seu retorno nunca, quando é um amor de sacrifício. O amor aparentemente é uma perda neste mundo, porque nós somos acostumados com uma outra visão de amor, uma meio que novelesca, meio que hollywoodiana. Mas quando você ama, perde, se alegra, se alegra porque volta, porque tem um efeito diferente. E aí então, o Senhor aqui, Santo Agostinho, mais uma vez, perfeito, ele diz o seguinte aqui, Quem que ama tanto a Cristo não deveria se alegrar, vendo a natureza elevada ao grau imortal, e tendo seu eu vindouro como glória por meio de Cristo. Então, o amor de cruz, você vê ali o amor de cruz, todo mundo achou que era uma perda. O Senhor, então, ali perdeu, ele foi vencido, entre aspas, mas então o amor dele foi um amor glorificado, que voltou para a eternidade de uma forma diferente, de uma forma que transforma. Todas as vezes que você ama como ninguém ama, todas as vezes que você busca esse amor igual ao amor de Jesus, você nunca ficará, nunca ficará sem uma recompensa. Perder para ganhar. Sorrir mesmo lágrimas vertendo. Por isso que aqui vai dizer, que você me ama, eu vou embora, você vai me perder, mas você vai me alegrar. São Gregório, aqui diz o seguinte, o Gregório Magno diz o seguinte, Tanto mais se desliga do amor do alto, alguém quanto mais se deleita com as coisas de baixo. Qual que é o amor que você quer? Um amor do alto ou um amor das coisas de baixo? Aquele que me ama não observa as minhas palavras. Para amar o Criador, portanto, requer-se língua, mente e vida. Língua, mente e vida. Fora disso, não dá para amar. Fora disso, não dá para amar. Tem um amor de sacrifício? Não dá para amar. E aí, parece que você perde. Mas, na realidade, você não perde. Você se alegra em perder o que você sabe que você vai ganhar muito mais na eternidade. Vai vir de uma forma. Padre, se eu amar do jeito que você está falando, então, eu vou ser um bobo no mundo. Eu vou ser um otário no mundo. Eu vou ser aquela pessoa mais desprezível no mundo, porque o mundo não é assim. Ah, então agora você está aqui para agradar o mundo, então. Você está aqui, então, para agradar o mundo. Você quer, então, aqui é que a sociedade bate palma para você. Então, você está buscando aqui, então, um prestígio social. Você está buscando aqui, então, um prestígio social. Você está com medo do que os outros vão dizer de você. Mas você não está com medo da ira de Deus? Não está com medo do julgamento de Deus? É preferível temer o julgamento de Deus do que procurar aplausos numa sociedade corrupta, medíocre, num mundo já perdido. Esse é o princípio de toda corrupção. E a corrupção do amor vem disso. Quando a gente não busca aquilo que Deus quer, mas a gente busca agradar uma sociedade, buscar aplausos e reconhecimento, a glória deste mundo é totalmente vã. Aí, então, é a tua decisão. Ser corrupto ou ser verdadeiro no amor. Alegrar para entristecer, talvez agora, mas alegrar para ganhar muito mais na eternidade. Pela intercessão de São Xabel de Mangueluf, São Padre Pio de Peltrautina e Santa Teresinha do Menino Jesus e o doce coração de Maria, Deus Todo-Poderoso, vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. 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 Obrigado.